Residências do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Brasília e no Mato Grosso, foram alvo de buscas da Polícia Federal hoje. A Operação Malebolgue é um desdobramento da Ararat, que investiga crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal fez buscas em 64 endereços residenciais e órgãos públicos no Distrito Federal, Mato Grosso e São Paulo. Eles recolheram materiais como agendas, livros contábeis, recibos, computadores, HD e pendrives. Em Brasília, foram revistados o apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o gabinete do deputado federal, Ezequiel Fonseca, do PP de Mato Grosso. Também foram feitas buscas na casa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e no Tribunal de Contas do Estado. Cinco conselheiros do TCE foram afastados. Chamada de Operação Melabolgue, a ação de hoje é um desdobramento da Operação Ararat, deflagrada em 2013, e que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e crime financeiro em Mato Grosso. Essa 12ª etapa da investigação tem como base a delação de Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso. Silval entregou à Polícia Federal documentos e vídeos em que políticos do Estado recebem dinheiro de propina do chefe de gabinete de Silval, Silvio Correia. Entre os gravados está o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Ele também acusou Blairo Maggi de pagar um mensalhinho a deputados de Mato Grosso durante o tempo que foi governador, entre 2003 e 2010, e que teria dado dinheiro a testemunhas para que elas mudassem o depoimento contra ele. Em nota, o ministro Blairo Maggi negou ter tentado obstruir a Justiça ou praticado qualquer ato ilícito quando estava no governo. Também negou que tenha pago ou autorizado pagamentos com o objetivo de acobertar qualquer ato. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse que quando for notificado vai apresentar defesa.